Baiana De qualquer maneira Que mexe, mexe Dá nó nas cadeiras E tem sua mostarda Com alga na boca A força baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita Opa, salva a Bahia Senhor Mas a gente gosta Quando uma baiana Requebra de que tipo Se lá embaixo Revira os olhinhos De vez eu sou filha De São Salvador Se lá embaixo Opa, salva a Bahia Se lá embaixo Saúde Tchau. 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 Tchau.